salve salve família mais uma análise jp contra apolo final da edição de trap batalha da leste play foi dado bora ver bora ver o chá entro foi um lugar batalha em outro não entendi mais nada desse vídeo uai ó vem vem começa e vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer eu quero ver eu quero ver uma vez me disseram que não é porque você usa louro ou palavra que você vai ser o rap e me disseram também porque não é que você vai pisar no freio que você é um pé de breque e me disseram várias fitas por isso que hoje em dia eu quero inspirar os moleque a jp olha bem no meu olho e lembra não é porque você botou pantalha que você vira o tutec aí é assim que acontece você sabe que agora eu vou te bateram ou mano até eu olhei aqui na batalha agora você tá tá tosse do flamengo mas vamos analisar um bagulho muito louco você sabe que agora você perde no instrumental então por favor chama o fozido rodo com os corriga do flamengo contra os piada mortal ai aqui que eu já vou prazer você sabe que eu falei de piada mortal ai quando eu rimbo é só bate cabeça nas rimas as tantas que faz os piada mortal ai ai solta o bico sequer maldade ia 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 Levanta a voz geral, levanta a voz geral, levanta a voz geral. Essa vida bandida me suga de volta. Mas sabe que agora eu te mato e cê apaga? Coisa igual a taga, vida bandida. Mas cê é boyzão, cê faz o quê? Cê rouba a balanceada? E aí, o que é a parada? Cê não tá entendendo? Mas sabe que eu te mato? É isso mesmo, eu não tremo. Faço um brindade enquanto vai fazer. Não tô no reino. Sabe que agora eu tremo. Faço desse jeito, mano. Cê não vai chegar. Mas cê tá ligado que agora eu já tô a erro. Ele diz e me disseram. Uma vez e disseram. Seu problema é quem se escuta o que disseram. E não escuta a si mesmo, caral. Cê tá me tirando a polo. Cê não faz o verso, eu decolo. Eu ri do subsolo. Pinto é pro eu subsolo. Cê não entende? Cê não faz a parada. Rir mais de quebrada. Tô tacando fogo igual uma lavoura. O pose é do rodo, mas com a bicharia. Então pode voar na vassoura. Round bom atacou pra caramba. E aí, família. Primeiramente, muito barulho para este primeiro round. Vamos que vamos, vamos que vamos pra votação. Sem mais delongas. Com a ordem de quem começou. Barulho pra quem gostou das rimas do Apollo. Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP. JP 1 a 0, mas nada está perdido. Então levanta a mão geral, família, que ainda tem mais, certo? É isso. Também acho que JP foi melhor no primeiro. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Solta aquele beat, pô. E aí, ó. Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, ó. Ei, 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 ei. Então chamamos MC, papatia, quer flow. Poki, 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 poki. Então chamamos MC, papatia, quer flow. Poki, 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 poki. Quero ver, quero ver. Sangue. Quero ver, quero ver. Sangue. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer. Quero ver, quero ver. Sangue. Uma vez te disseram isso que cê dizem, mas sabe o talento é pequeno. Uma vez te disseram que cê ia perder pro moleque de trete e eu não tô tremendo. Uma vez te disseram que cê ia colar na leste e você ia passar mó veneno. Uma vez te disseram, a história que te disseram era o JP que tava vivendo. E aí, cê não tá entendendo essa parada. Cê não faz o fritão, então se toca. Rima na maloca. Tá negando que cê não tá em fogo e agora você se foca. Cê disse que bandana não vai me fazer tupaca. Engraçado, esse cara não se toca. Só que rimar no trete, cê é branco e os alma Juliette não te vai fazer ciduca. Cê não tá entendendo. E se quer fritar é vacilão. Eu tô batendo. Vamos ver se você vai ter uma expressão. V geral, v geral, v geral, v geral, v geral. Chega, 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 chega. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Aí, aí, aí. Não entendi o que você faz dessa fita, tio. A sua rima pra mim nunca é ligeira. Falou que eu roubo o Balanciaga. Te dou um Balanciaga pra ver se cê pisa fofo na trincheira. Aê, a rima é essa brincadeira. Cê não entendeu que minhas ponte tem efeito. Vim e comparou com o cidoca. Ninguém entendi o que eu falo. Não, assim ele dota do mesmo jeito. Aê, cê não tá entendendo nada, filhão. Sabe que agora você perde. Por isso mesmo você vê. Que no momento agora seu ataque é de nerd. Você acha que você é MC. Mas você não faz free. Então não finja. Aí o Apollo vai perder pro menino de dread. Alguém avisa o abacaxi que eu tô com o Fofuit Ninja. Caralho. É assim que eu vou fazendo minhas ponte na minha ponte e você sai. O bagulho é muito louco, tio. Cê sabe que eu tô no mic que eu vou correr sem com o pai. Porque sabe que, mano, cê morre na minha mão e eu tô na fé. Ele falou, nossa, o pose é do Odo. Se fudeu que o Duda é do Maraté. É isso. Primeiro round do Apollo não foi toda hora, né? Tava, pá, meio que desanimado. Mas nesse segundo ele acordou totalmente. Rimou pra caramba, mano. Roundzão massa. Um a um. Bora ver o terceiro. Ver o que deu. Deve ter rolado alguma treta no vídeo. Tem sete minutos e só mais um round. Tem algo errado. Mas sete minutos de vídeo e só um round. Deve rolar um papo aí. Uma introdução. O beat trava. Vamos ver o que acontece. O Apollo volta. Vai morrer. 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 Pode ir, pá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai. Ele tem que ir. Você lembra que eu citei o Coringa? Até falei da piada fatal. Quem assistiu o Coringa. O filme vai saber das referência que eu tô juntando, isso vai ser legal A imprensa é o Minha JP, o mundo tá ficando bem mais louco Já que eu falei de funk, hoje em dia o que vende é piano, mas já ripi pouco Aê, o bagulho lá é sério, sabe que eu te mato no beat? Ó, ele botando na mão, sabe que aqui eu sou o dono da feat? Cê não faz beat, cê não faz verso, sabe né mano que eu vou na fé Por isso quando você pega, tá distraído, não adianta hoje ficar no meu pé Mano, você é o se doca, reta lá, reta lá, reta lá, reta lá Funk você é uma rosa, peta lá, peta lá, peta lá, peta lá Cê não faz verse, eu vou te matar, tá ligado mano, eu vou improvisar Cê não faz o freestyle é pesado, sabe que agora eu não vou te contar Ei, reta lá, ei, ô, peta lá, quando você estiver no topo, o J-P tá lá Cê não entendeu essa cita, meu mano, tá ligado que o masá que te agride O preto não entende o que o doce é canto, se volta no setente com o preto viz Cala a boca, até não compete, sabe que aqui cê não é inteligente Esse doca é o flow 07, mesmo assim você não alegra a gente Ei, fi, sabe que agora isso é verdade Você acha que vai ganhar só se for roubado com o casal James Bond e Clyde Mano, na moral, você não tem paz Já não faz o best que é esse, class Mano, eu tô batendo no apolo, não me sinto mal, mas Ei, cê não faz o jeito de se sair, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá rugindo Ele acha que ele tá ganhando Na verdade, ele tá perdendo Fala do cito, a cama não se toca O culo de noite pra ninguém, ele vê te vendo, fi Mas cê tá ligado, mano Que eu te mato com esse cão Mano, ninguém tá te vendo O culo do chão, elas querem minha alma Fala Cê não tá entendendo, essa puta que eu tô te batendo É fatalite contra fatalite O reality não tá despovendo Elas querem sua alma, cê não é inteligente Por isso que ceba de ré Por causa das minas, elas querem minha mente Mas eu tô um pro professor Xavier Fim Cê me entendeu que agora eu tô na caminhada Eu quero ver elas ainda na minha mente E agora eu tenho essa mente blindada É isso mesmo, mas cê tá ligado que cê tá na caverna Cê tem poder pra controlar tudo, mas cê não tem mobilidade pra sua própria perna Ei, que mais de tirado? Cê não faz a rima, tá ligado? Eu vou ser improvisada Fica equilibrada, a profissão já vier, mas no rap não tem caminhada Gente, e daí que eu não posso mexer minha própria perna? Cê acha que isso me limita, mano? Cê sabe que sua rima agora é bem Você não entendeu? Minha perna não mexe porque eu sou mais vagabundo E de ferro que também não dava, mesmo assim ele era o maior gênio desse mundo O mais gênio do mundo, mas cê tá ligado que agora Mano, eu não emberda na minha quebrada Tem barista e piroque que a polícia tá quebrando as perna Se cê não tá encendendo essa fita, tá ligado? Cê vai tomar um creio Ele é professor Xavier, parou de andar depois que eu conheço o atrevo Parabéns pra Batalha da Leste, plateia Tavani, Madonna Mandando uma vibe muito boa, talvez quem se deixa levar pela vibe Ou acha o resultado, ou se deixa levar pelo resultado pela vibe Tem até achado que deu JP Mas o Apollo foi claramente superior ao round todo No primeiro ataque ele fez um terceiro O JP não respondeu, o JP respondeu coisas sobre o que ele tinha falado no segundo E em alguns momentos ele teve problemas pra poder construir as rimas Ele ficou no tá ligado, tá ligado, tá ligado E fez um flow muito bom o JP Porém não foi o bastante, não concretizou Não finalizou várias rimas também É isso, o Apollo foi melhor nesse round A batalha foi muito boa E no terceiro o Apollo sobressaiu O Apollo começou a batalha bem devagar O JP já mais acelerado O Apollo foi acordando na batalha e conseguiu o teu domínio Um 2 a 1 Apollo, na minha opinião Vamos só ver o resultado aqui Foda que demora muito tempo, né, véi Pô, porra Apesar da galera, eu acho que vai dar JP ainda Ou vai ter quarto, será? Não, pô E pra vocês, quem ganhou, comenta aí A galera vai votar no JP, mano Pela galera do JP Caralho Bora ver o visual do vídeo Tô pulando aqui pra ver Tá acabando, peraí JP ganhou, é isso Pela galera o JP ganhou Pulei o vídeo aqui pra ver É isso, família Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri